Olha só, essa é a rua Crisio Cruz, aqui no centro de Caxias, recebeu iluminação. E olha só, essa parte aqui já está completamente iluminada, os trabalhos estão sendo finalizados, devem finalizar até amanhã. Citelum realizando aqui esse trabalho de iluminação. Olha só, uma outra realidade aqui para a comunidade desta área da cidade. A rua trabalha aqui em parceria com a Secretaria de Infraestrutura. Prefeitura de Caxias também, além do Natal iluminado, trazendo aqui uma nova iluminação para este ponto da cidade aqui. A rua realmente aqui virou dia, né? Que coisa maravilhosa. Olha só, como é que ficou aí. As moradoras aqui, agora podem sentar aqui na porta de casa com mais tranquilidade, inclusive dá mais segurança, né? Essa parte da iluminação. Outro momento, olha só. Essa é a rua Crisio Cruz. Depois daqui tem a rua Freire Serapim, o bairro Luísa Queiroz também já foi contemplado. Com a iluminação, com a iluminação em LED. Deve chegar a outros pontos da cidade de Caxias, já teve uma vinheta alvorada. Também lá no Multirão, na BR. Esse trabalho continua. Obrigado. Obrigado. Obrigado.